Música Nesta sexta-feira, 18 de novembro, o governador do estado, Renato Casagrande, prestigiou o terceiro fórum do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Extremo Norte Capixaba, realizado no SESC, no município de São Mateus. O objetivo do evento é o intercâmbio de informações para o desenvolvimento dos nove municípios que fazem parte do consórcio Prode Norte. Além do governador, estiveram presentes a cerimônia secretários de estado, prefeitos, deputados federais, vereadores, demais autoridades, além dos participantes. O consórcio Prode Norte foi criado pela Associação dos Municípios para o Desenvolvimento Sustentável do Extremo Norte Capixaba. Esse fórum é importante para a população se conscientizar sobre as inovações que estão chegando e como fazer esse desenvolvimento de forma sustentável. A gente precisa saber isso justamente para ajudar São Mateus a crescer e todo o Norte Capixaba de uma forma melhor. O debate sobre desenvolvimento regional é um debate que nós estamos fazendo no estado todo. E o Prode Norte saiu primeiro, saiu na frente, saiu já com plano de desenvolvimento, já com investimentos, buscando investimentos. E o que o governo deseja é que cada micro região do estado tenha o seu planejamento. Nós vamos organizar os nossos serviços da administração pública de acordo com as micro regiões e queremos que cada micro região tenha o seu plano de desenvolvimento e o governo será parceiro dos municípios na implementação desses planos. A gente precisa ver com as micro regiões. A gente precisa ver com as micro regiões. A gente precisa ver com as micro regiões. A gente precisa ver com as micro regiões.